Amigas, uma música que é de autoria de Rocine Pinto e tem também uns autores com nome em inglês Kenny Karen e Stel Levit Stel parece espanhol, né? Castelhano mas é uma música que fez muito sucesso acho que vale a pena a gente cantar no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube, paulo roberto maciel vamos ver se dá pra gente levar essa linda música uma música que fez muito sucesso uma vez você falou que era meu o seu amor e ninguém mais ia separar você de mim agora você vem dizendo adeus todo amor que eu guardei a você eu entreguei eu não suporto tanta dor tanto sofrer agora você vem dizendo adeus que foi que eu fiz pra que você me trate assim toda ternura que eu lhe dei ninguém no mundo vai ofertar e seus cabelos só eu sei como afagar o meu pobre coração já não quer mais ilusão já não quer mais ilusão já não suporta mais sofrer ingratidão agora você vem dizendo adeus que foi que eu fiz pra que você me trate assim agora você vem dizendo adeus que foi que eu fiz pra que você me trate assim agora você vem dizendo adeus que foi que eu fiz pra que você me trate assim agora você vem dizendo adeus que foi que eu fiz pra que você me trate que foi um desastre que foi um desastre e que foi um desastre que foi um desastre Volta tudo